mas sabe que nem espera bota no colchão o menino é carriola mesmo pode uma coisa dessa beleza mais um dia aqui de trato e hoje pela manhã dá uma chuvinha aqui em boa tá só no verdinho cortando a brotação mais nova capim mais novo mas como nem tô botando a ração por cima misturando a ração porque as primeiras carrioladas ficam ligeirinho depois eu encho os cores de novo e dou a ração mistura ração deixei eles ontem o dia inteiro preso mas não dou conta não tava pensando em confinar os 18 boizinhos aí mas do jeito que eu trabalho aqui não é problema comer o 17 carriola 17 carriolada de capiaçu verde vamos supor cada carriola se der 40 kg vai dar cada boa comer 40 kg de de capiaçu verde isso é porque eu sou preso ainda lá do sol quente se deixar preso mesmo confinado é de 50 kg pra lá aconselho não ninguém fazer isso manual jeito que eu trabalho aqui não dou conta não tem ficar o dia todo só por conta disso mesmo é que não tem outras coisas para mexer aí é meio difícil trituradorzinho cortar o capim na roçadeira no trabalho vamos ver mais pra frente o bichinho tá gordo todo mundo ansioso aí pra ver o peso do tucurinha tão gostando de ver o tucurinha aí na balança aí vamos tá falando o peso dele aí pra vocês depois o tucurinha tá desenvolvendo bem o tucurinha tá desenvolvendo bem o tucurinha tá desenvolvendo bem o tucurinha veja o magrelão aí vamos só de meca bicho quando a gente bocada Pinsinho na hora Ó Ó a boca daquele aqui Rapaz do céu Vai acabando errar Corta mais capim Ó Sem ração Imagina quando eu coloco a raça Num capimzinho novo desse Ó Rapaz Esse boi tá pesado Tá quadradão E ainda tem bastante no puxo Tá trazendo mais um pouco lá e misturando a ração agora E aí E aí E aí Obrigado.